Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Impressão 3D. No vídeo de hoje, o Marcelo Viglo vai trazer para você aqui o Hulk finalizado. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando os nossos últimos vídeos desse projeto aqui, que é o projeto do Hulk. Eu sei que tem muita gente acompanhando aí para ver como ele vai ser finalizado, qual que é o desfecho aí dessa história. E é isso mesmo aí que nós queríamos. Nós queríamos que você acompanhasse desde o início, desde lá da nossa reunião, sobre qual modelo nós íamos fazer, passando aí pelas etapas de programação, de preparação do modelo, trazendo dicas aí como nós trouxemos nos últimos vídeos a respeito de mesh mixer e coisa assim. E agora, nesse vídeo aqui, o Marcelo vai trazer para você aí todo o processo de acabamento e pintura. Então acompanhe e faça bom proveito de todo o conhecimento que vai ser passado para você. Toca daí, Marcelo! Opa! Agora é com nós, Anderson. Bom, primeiramente o nome é Marcelo Viglo. Estou esquecendo até meu nome, que é isso? Primeiro vídeo, já estou esquecendo meu nome. Marcelo Viglo, açougue espor aí. E eu vou te mostrar como é que eu fiz esse hook aqui, ó. Aqui atrás, aqui, tá vendo? Então, esse hook aí eu vou te mostrar como é que eu fiz ele com o acabamento e a pintura, né? Então vai ser bem legal. E primeiramente, queria agradecer também aí a Corfix, que acreditou no nosso trabalho aí, tá? É o primeiro vídeo aí de muitos que vão vir aí, que a escola vai proporcionar para vocês. Beleza? Beleza? Então vamos para o vídeo e é nóis, Queiroz! Bom, então bora para o vídeo, né? Bom, primeiramente com o pincelzinho tigre aí, eu fui dando acabamento. Um tigre de certas macias, tá? Não tão... Não vai pegar um pincel meio, meio duro aí para tirar, deixar arranhado. Apesar que essa base aí, ela é uma base que tem bastante detalhes, né? Então, tranquilo. Eu dei um acabamento ali com acetona, ó. Eu acho que foi acetona, assim, não foi a solução tigre. Eu acho que foi com acetona. Sim, foi com acetona. E posteriormente aí com o suco de ABS, bom e velho suco de ABS. Vocês não reparem que eu estou com um pouco gripado, tá? Então, eu colo as minhas peças aí, eu estou gripado mesmo. Estou com o primeiro vídeo já gripado. Bom, enfim. Colo minhas peças aí com suco de ABS. Gosto muito de colar com suco de ABS. Realmente não sai. Não sai, não adianta. Pedir para o Anderson tirar lá os suportes, tá? Porque os suportes ali é chato pra caramba. Aquilo ali não gruda. Não adianta. Aquilo ali é um saco na hora de imprimir. E aí eu colei já os braços e estou colando aí as pernas deles agora. Dele, né? Porque é o Hulk. É um só. Então aí, colando aí já. Deixa de ladinho, deixa de lado. Dá um acabamento, né? Porque o suco assim, enquanto põe, ele esparrama, né? Ele vem com a solução tigre ou com acetona e vem dando um acabamentozinho ali pra dar uma... Percebe que eu nem lixei, né? Eu só estou passando a solução mesmo, né? Com suco aí pra dar um acabamento. E posteriormente já parti pro primer aí. Coloquei um pouco o Color Gin. Ah, garganta. Eu tô falando que eu tô gripado. Então depois que eu fiz aí a pegada aí da... Com acabamento. Viu que eu não passei lixa nenhuma. Praticamente nenhuma lixa. Eu vim com a... Aí sim com a lixa. Depois aí que secou o primer da Color Gin, né? Eu vim aplicando uma lixa aí 220 aí. A lixa d'água aí pra dar um alisamento nessa peça. Tá? E claro, né? Depois que tu passa a... Tu passa aí nesse caso a lixa. Ele vai tirar um pouco ali. E é bom passar um primer. Posteriormente eu passei um primer aí bem fininho que é o da Tech Bond. E aí claro, fazendo a base aí, fazendo a base desse... Aí nesse caso é um fogo, né? Um fogo com larva aí. Então comecei a trabalhar aí com uma amarela alaranjada. Depois vim trabalhando aí com laranja. Laranja básica, tá? Por aí eu amarelo limão da Corfix. E misturei aí com um pouco de vermelho e deu uma laranja ali. E depois vim trabalhando com amarelo limão da Corfix aí. Um fosflorescente que é bem bacana pra fazer esse trabalho aí de fogo. E claro que vocês vão ver... Vocês devem estar se perguntando assim... Vai ter alguma coisa errada? Vai ter coisa errada? Sim! Né? Vai ter coisa errada? Sim! Tá? Mas depois eu vou te mostrar como é que eu reverti essa história. Mas comenta aqui. Eu sei que tu vai comentar aqui embaixo aqui. E aí... Eu sei que vai pegar no meu pé. Tudo bem. Vambora! Posteriormente aí... Vamos de vermelho. Né? Vermelho basicão. Né? Vermelho da Corfix. Vermelho básico aí colocando... Na base aí pra dar uma profundidade aí no fogo. E claro, todo fogo ele é meio brilhante. O que que eu pensei? Vão tocar ali um verniz brilhante aí, né? Então, bora! Vou botar um vernizinho aí. Vocês viram que eu diluí com um pouco de vidrex, tá? Porque ele é puro. Mais adiante você vai ver que eu usei esse mesmo verniz brilhante aí com... Com ele puro, com o pincel dele. Aí eu passei com o pincel. Nesse caso eu passei aí com o aerógrafo mesmo pra ele dar uma agilidade aí. Tá? Com o pincel do Cé das Duras, tá? Eu vim trabalhando com o preto. Como é uma larva, a lava aí, né? Larva. Aquela coisa do vulcão, né? Então, trabalhei com o pincel aí preto. Tá? E aí, vim trabalhando posteriormente aí com o vermelho e também o preto. Esse pincel que você tá vendo aí, que é um pincel... Esse aí, ó. Esse aí é um pincel muito legal aí pra dar... É um pincel com... Ele tem água dentro, tá? Ele é... Ele é pra fazer aquarela. Mas dá... Dá pra trabalhar tranquilamente esse pincel, tá? Esse pincel dá pra trabalhar tranquilamente nas tintas. Olha o meu cabelinho aparecendo aí. Coloquei errado a câmera. O que que aconteceu? Cabelinho aparecendo. Beleza. Tranquilo. Errei. Primeiro vídeo. Né? Desculpa aí. Né? Então, vambora. Fiz aí uma base, né? Uma base cinza. Ah, outra coisa. Base cinza aí eu não quis botar uma pedra tão... Só cinza. Geralmente eu ponho pedra cinza, semi-cinza. Tu pode trabalhar aí com o amarelo. Tava lá tinta, lá. Tava meio de lado. Peguei o amarelo. E o laranja apliquei também pra fazer um pouco de marrom ali. Perceba que a pedra já não ficou mais cinza. Ficou meio marrom. E depois eu vim aí trabalhando aí com o preto pra dar profundidade. E claro, o velho dry brush aí pra dar um pouco de mais luz aí a essas pedras. Certo? Aí eu botei uma cor pistache aí da cor fixe. Tá? É bem interessante. Em vez de botar branco aí, fiz pra dar essa base na madeira. Quero uma madeira mais clara. Não quis uma madeira tão escura porque já tava bem escura a base, né? Você tem que se ligar nessa história aí também de composição de cor, né? Então, esses contrastes aí é bem interessante de fazer. E aí depois eu vim com o Nogueira. Tem uma linha da cor fixe que é a linha médium. Que tu pode vir trabalhando. Ela é bem legal essa linha médium. Desculpa que eu tô com gripado. Então, eu tô passando a mão no nariz. E vim trabalhando aí, então, posteriormente aí as cores mais com profundidade, né? Eu vim trabalhando aí com marrom, né? E o próprio Nogueira. Depois tem a tinta chamada Nogueira, né? E tem a tinta chamada... Ah, que é... Ah, café. É a minha anotação. O café que eu passei ali pra dar um pouco de profundidade. E tem o betume também. Na linha médium, tem da cor fixe, tem a linha betume também. Ah, então eu vim trabalhando, vim dando profundidade, colocando o Nogueira junto com o betume. Fazendo essa transição. Tá? E claro, depois eu botei um pouco de dry brush aí. Porque eu queria essa madeira mais clara. Eu não queria essa madeira tão escura aí. Como eu te falei, eu queria dar um contraste nela. Certo? Então, perceba que agora eu tô dando profundidade. Já fiz um pouco de dry brush ali, com a cor pistache ali, né? Que é tipo uma areia. Quase uma areia com pistache. E depois pra trazer um pouco mais pro lado de fora. E essa madeira, com uma madeira aí mais seca, né? Essa composição de madeira mais seca. E eu coloquei, então, essa parte aí. E aí eu dei, como tá pegando fogo ali a madeira, eu coloquei um pouco de laranja ali na madeira pra fazer essa relação e um pouco de profundidade. Tá pronta aí a primeira parte. É, eu sei o que você tá falando. Eu sei. Tá errado o fogo. Bom, então nessa parte aqui eu quis, já até botei uma tarja preta ali pra mudar um pouco. Até botei a posição da câmera também, né? Se tu verificar aí, eu mudei até a câmera aí pra mudar. Então, vambora. Segue o baile. Vamos retocar. Tá errado mesmo. Eu peguei uma... Eu peguei aí uma... Uma referência diferente. Na realidade, o núcleo... O núcleo do fogo, ele é mais amarelado e não avermelhado como tá ali. Olha, que bobagem da minha parte. Mas isso é bom pra aprender, né? Você pega uma referência só e erra, né? Então, vamos refazer ela. Bom, primeiramente eu potei a cor pistacha ali e depois vim com amarelo limão aí, fossoflorescente. Aí eu tô aplicando já um amarelo claro, tá? Nessa base aí pra reverter essa situação, né? Vamos reverter e depois aí eu coloquei um branco. Porque no núcleo do fogo ali é branco ali, né? Meio, né? No núcleo ali é branco. Então... E posteriormente aí vim trabalhando o amarelo. Então, pra tirar aquele avermelhado que tava ali, né? E vim trabalhando ali o... O... Refazendo todo aquele processo, né? Só que é inverso agora, né? Vim fazendo aí com o laranja. E colocando aí... Vim trabalhando o... O laranja com um pouco de amarelo. Vim... Sempre coloca assim... Eu sempre não coloco uma cor única. Sempre tento colocar... Na mesma pegada, assim... Misturar muita coisa. Fazer nuances, né? Porque daí tu tem uma peça diferenciada. Tu não tem uma peça... Ah, é X cor, é X isso, é X aquilo. Trabalha, né? Eu gosto de trabalhar bastante assim desse tipo aí. Assim, então... Eu... 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 Vim colocando aí, né? Então aqui é o vermelho que eu tô colocando. Vou fazendo umas transições ali, umas linhas, né? Deixando um pouco de... De amarelo. E ali, como eu achei que tava muito, muito amarelo, branco que tinha saído, eu peguei um... Molhei um pouco no vidrex e vim trabalhando com paninho mesmo, hein? Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha diluído primeiramente pra aplicar com o aerógrafo... O... Verniz? Dessa vez eu deixei ele purinho e apliquei ele somente no pincel. E aí, depois eu trabalhei posteriormente a mesma coisa aí com o preto, né? Pra fazer aquela larva lá, aquela coisa de vulcão, aquela coisa até vucu-vucu, né? Bem legal. Então, vim trabalhando aí com um pincelzinho, fazendo um dry brushzinho básico, né? Pra quem não sabe do dry brush aí, tu molhando a tinta, tira o excesso, deixa quase ele todo seco e vem aplicando. Então, fiz esse trabalho aí. E depois vim dando um pouco de profundidade. Até foi bom, até, ter feito... Reformulado, né? Essa base aí. Porque o que aconteceu? Até as pedras ali eu deixei um pouco mais incandescente, né? Aquelas pedras ali mais incandescente ali pra dar um pouco mais de realidade. E aí eu tô usando um pouco de maquiagem ali. Eu peguei um pouco de maquiagem. E na realidade aí, nesse caso aí, não é nem maquiagem. Isso aí é um giz seco que eu raspei e tô usando. Mas pode usar maquiagem também, tá? Não tem problema algum. E aí também dando um acabamentozinho aí de preto. Dando uma profundidade nas pedras. É, você tá falando... Ah, Marcelo errou no... É, é, não tem problema, não tem problema aí. Vamos partir pro Hulk, então, agora. Já fiz lá a história do Hulk. Perdão, da base do Hulk, né? O Hulk tá aqui. Eu fiz a base lá do Hulk e converti lá. Dei aquela base que eu arrumei. Tranquilo. E agora, vamos de Nogueira aí. Vamos botar um médio Nogueira pra fazer essa base, né? E vem trabalhando aí, fazendo essa basezinha aí. Vê que ele é meio um amarelo, uma coisa meio estranha, né? O Nogueira, ele é meio estranho, assim. É uma cor meio... Mas é bem legal. E o médio, trabalhar com o médio da cor fixa aí é bem interessante. Aí, eu fiz umas manchinhas na pele, tá? Umas manchinhas na pele. Com uma cor mais escura. Até tem um betume. Esse aí é um betume da médio também. Só que eu achei muito que tava cheio, cheio de... Parecia que tava com sarampo. Aí eu peguei e tirei um pouco com a mulher lá no vidrex e tirei um pouco. Aí com o betume aí da linha médio, eu tenho que olhar aqui meus detalhes. Meus anotações. Aí eu comecei a dar um pouco de profundidade ali com o betume ali. Com um aerógrafo. Posteriormente, eu vim com o verde aí e vim trabalhando, tá? Esse verde não é um verde puro, tá? Ele é um verde... Eu misturei um pouco com o Nogueira pra dar essa... Porque o Hulk, o que eu quis fazer, não é mais aquela pegada do Hulk antigo, né? Aquele Hulk antigo, ele era todo verdão, né? Não, praticamente não tinha nada. E esse não. E ali eu percebi que tava muito verde. Aí eu peguei uma esponjinha e pá! Dei uma tocada legal ali pra tirar um pouco, pra deixar a profundidade. E depois com um secadorzinho secando bem básico ali, basicão. Depois vim com o betume, né? Praticamente eu trabalhei com essas cores aí. Betume, Nogueira, né? Vim trabalhando bastante aí essas cores aí. E vim fazendo uma profundidade aí nas partes, pra deixar mais evidente aí os músculos do Hulk. Pá! Hulkzão. Hulkzão. Eu gosto do Hulk, bem legal. O meu encheado aí também gosta. Enfim, vamos lá. E aí com o cotonete tu tira o excesso ali onde tá as veias, pra dar, né? As veias ficarem mais pá! Estourado, né? E aí fica dá um troço legal. Aí o que que acontece? Na bermuda do Hulk, eu misturei ali um pouco de lilás com preto, pra deixar essa coisa mais escura ali. Entendeu? Eu não quis tocar diretão assim. E depois com pistache eu fiz aí um dry brush pra colocar mais evidência. Não ficou bem dry brush ali, né? Não deu muita evidência. Aí eu peguei o pincelzinho e comecei a fazer direitinho. Uma outra linha que eu vou mostrar pra vocês é essa aí, ó. Essa aí é uma linha da Corfixi, que ela é... Lembra do pincel que eu uso? O pincel pra aquarela? Aqualine. Muito legal essa tinta. Bem bacana. Dá um efeito bacana. Bem interessante. A Aqualine aí. Então, ele praticamente... Eu tô fazendo um glaze aí, né? O que que seria um glaze? Você faz a base e depois aplica uma tinta mais diluída. Pode fazer com Aqualine. Praticamente sumiu meu dry brush. Daí eu... Vamos refazer, né? Vamos fazer esse high light aí. Vamos botar um... Um brilho a mais nessa bermuda aí que tá muito uma coisa só. Uma coisa monocromática aí. Uma coisa meio... Uh! Não gostei, mãe. Então, eu já apliquei aí, obviamente, o pistache ali. É engraçado que, nesse caso da aquarela, se tu não quer pintar ela novamente, tu passa o verniz, tá? Agora, se tu passar o pincel novamente mais claro, ela vai se unir ali. Engraçado que é diferente da tinta, tá? Ela vai se unir e vai fazer um outro tom, outro nuance. Tá? Ali, nesse caso, não um tom. Outra nuance. Tá? Então, ali eu já... Aqui eu tô reaplicando. Colocando aí um pouco de... Eu passei, naquele caso ali, cera e agora tô passando verniz. Pra dar... Pra segurar um pouco, né? Porque senão mancha. A aquiline, se tu não passar o verniz, ela fica manchada. Uh! Pistache nas unhas, tá? Pistache nas unhas aí, pra dar uma... Fazer as unhas da criança. E no olho também. Não precisa botar o branco. O olho... Pode botar com um pincelzinho bem fininho e fazer o olho. E também ali, a questão dos dentes ali, que também era bem... É... Vou botar em pistache. E claro, né? Peça pequena, sempre tem o problema de fazer o olho. Com um bom bolhador. Vim aí fazendo aí aquela... A parte preta e agora tô fazendo a parte verde por dentro, né? Parte preta e parte verde. E depois ali, pra colocar um brilho a mais ali dentro do olho dele. O bolhador, ele era muito grosso. E aí não entrava ali. O que que eu fiz? Eu peguei um palitinho de manicure mesmo. Cortei. Deixei bem fininho. E aí fiz aquela... Aquela parte mais clara do olho. Aqui fazendo o sombreamento, tá? Embaixo. Fazendo o sombreamento embaixo aí. Pra dar profundidade ao olhar. E também fazendo os dentinhos aí no nosso Hulk, querido. Fazendo os dentinhos aí. Tá? E aí também com o tom... Esse tom Nogueira. Eu usei bastante esse tom Nogueira nesse Hulk aí. Foi bem interessante. Bem legal. Porque ele... Como eu te falei, o Hulk eu queria fazer ele mais atual, né? Não tão aquele antigo. Pra deixar essas transições de... De... De cores, né? Essas nuances aí que foi feito. Ali eu quis dar um pouco de profundidade na... Os dentes e também colocar aí... Perceba que lá atrás, lá tá um vermelho alaranjado. Que foi a cor que eu usei pra fazer a boca, né? E dar um pouco mais de... De pele nele, né? Tanto a boca, a mucosa ali da boca. Quanto aqui um pouco no nariz. Eu coloquei na testa também, eu potei. E aí já partimos aí pro cabelo. Basicão. Pretão. Basicão, né? Esse Hulk, se eu não me engano, ele era um pouco meio grisale. Tá meio um pouco meio grisale. Tá mais... Então uma pegada mais... Né? Uma pegada meio underground. Assim, uma coisa mais... Mais jovial, tá? Então... Fiz aí um dry brush com... Com pistache. Pra variar. Usei bastante pistache. Pistache equivale ao mineral. Eu tento colocar assim meio que da Acrilex. Eu usei muito Acrilex, né? Então é um tipo mineral, assim. Mineral é um pouquinho mais ainda mais aberto pro branco, assim. Então o pistache, ele dá essa... Ele é mais fechadão, assim. Então eu coloquei aí o preto e depois vim aí fazendo os highlights aí com o pistache e depois dando profundidade com o branco. Fiz essa transição aí enquanto eu observava o que eu tava fazendo. E aqui já aproveitei com o preto. Peguei o... Pra fazer um pouco a barba do... Do Hulk ali. O preto, ele... Praticamente o pistache tava seco ali. Só... Só sujei ali a barba pra deixar... Com o aspecto de barba ali, né? Naquela... Naqueles pontos ali. Então foi bem interessante. Aqui eu fazendo as unhas da criança, né? Botando aí... Um pouco de... De tom de pele, né? Que é aquele vermelho ali. Botando aquele vermelho alaranjado. Junto com o pistache, né? Vendo... Fazendo um pouco de luz e também no rosto dele. Colocando o pistache com... Na transição com o verde e também o nogueira. Então fazendo essas... Verificando-se os pontos de luz, né? O interessante é não fazer acúmulo de tinta. Sempre diluindo, tirando o excesso. Perceba que eu raspo ali na folha, né? Eu tiro na folha ali fazendo essa transição. E ali também em cima no cabelinho. Ali eu fiquei... Achei que estava muito velhão já. E eu... Ah, vou dar uma tirada. Aí no olho, né? No olho básico, né? Isso aí é básico. O esmalte autobrilho. Para dar um brilho no olho. E na boca também nos dentinhos ali. Do nosso Hulk. Para dar essa... Essa pegada aí. E eu achei que estava muito ali na... Entre a pele dele... Olha, eu estou gripado mesmo. Da pele dele estava... Estava seco demais. Estava sem profundidade. Então eu dei uma pegada ali. E deixei. Está prontinho nosso Hulk aí. E nossa peça. Olha como é que ficou a nossa peça. Ficou lindona, né? Olha as nuances. Olha só que legal esse trabalho que ficou. Espero que tenha gostado desse trabalho. Foi um trabalho... Olha, foi... Foi uma semana aí de trabalho bem pegado para fazer esse... Entre gravar, fazer esse trabalho de pintura e gravações. Mas espero... Ficou um trabalho bem bacana, né? Bom, primeiramente... Então... Primeiramente não. Finalmente, né? Queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. E... Deixe seu like ali. Ajuda a crescer esse canal aí. Com certeza vai ter coisas bem legais aí. Beleza? Como eu falei. Deixe seu like aí. Eu queria que isso é só uma coisa para ti. É nóis, Queiroz. Feito então. Depois de uma grande aula como essa. De ver um modelo ficar impecável como esse ficou. Não tenho mais muita coisa a te falar. A não ser te pedir para deixar o teu joinha aqui nesse vídeo. E caso você não seja inscrito no canal e queira ver mais vídeos legais como esse. Basta você se inscrever e não esquece de apertar aí nas notificações. Pois só assim você vai receber todos os nossos vídeos. Por falar em todos os nossos vídeos. Vai aparecer aqui um card. Provavelmente aqui em cima na minha esquerda. Ou no final aqui desse vídeo. Vão aparecer aí todos os nossos últimos vídeos em uma playlist. E eu gostaria de convidar para continuar aqui no canal. E assistir mais esse conteúdo. Que tem muita coisa bacana lá dentro. Então é isso. Valeu. Grande abraço. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí 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 E aí